O Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia. Bom dia, meus amores. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Pedro. Gente, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu. E outra, um toquezinho bem leve para vocês. Para de ouvir certas mensagens canalizadas na internet. Mantenha a tua vida com coração de criança, amor, inocência. É melhor ser desinformado de coisas negativas para que você não entre na frequência. Você sabe que criança, ela é ignorante quanto o que está acontecendo no mundo, não é? Ou canalizações e tal, que vai acontecer. Então, assim, para, para. Medo tira a sua proteção. Mantenha o coração alegre como criança. Crianças e adultos crianças, tá bom? Pense em coisas positivas e vamos continuar a vida no aqui e agora. Tudo sempre dará certo, tá bom? Gente, vamos lá. Eu vou responder algumas questões. Eu vou responder para duas pessoas, porque uma delas fez várias perguntas, né? Então, vamos lá. A Mila, querida, né? Oi, Mila, tudo bom? Ela fala assim, que ela quer se curar das varizes. E que ela já ouviu todos os meus programas de varizes. E diz que ela fez uma mudança radical, porque assim, quem tem problemas de varizes não aguenta mais o tipo de vida que está levando. Só para vocês saberem. Porque eu já fiz o programa disso. E tem que mudar de vida. Gostaria de estar fazendo outras coisas, com outras pessoas fluindo. Então, ela diz que fez mudanças. Ela saiu da casa da mãe. Ela é feliz no casamento. Ela é de aquário, marido de libra. Ela está trabalhando com coisas que ela gosta. E desde os 18 anos, que ela tem varizes. Com 24, ela operou as safenas. Já fez tratamento, faz escalda-pé, coloca aquelas meias de pressão e tal. E ela não está conseguindo entender por que as varizes não desaparecem, não é? Então, Mila, deixa eu te dar um toque. Você fala que tem hoje 39 anos, né? Já operou as safenas e tal. Já falou com os médicos. E isso detona a sua autoestima. Então, vamos lá. É claro que você não está fazendo o que deveria fazer. E claro que, olha que interessante, que você mostrando que fez essa mudança e faz o que quer, saiu da casa da mamãe e tal, mostra que você é uma guerreira. Mostra que você é bem determinada. Porém, você está esquecendo de uma coisa principal para acabar com as varizes. O seu feminino. Porque você é guerreira demais. E Libra, o homem de Libra é espetacular. Claro que quando ele está nervoso ou estourou a paciência dele, ele fica muito seco, irônico e tal. Mas o lado legal de Libra é, você pode fazer tudo. Olha só que interessante. Você é aquariana, que é um sexo, perdão, é um elemento masculino. Então, está precisando você ser dócil, feminina, delegar, por mais que você ache que está sendo feminina. Você sempre foi guerreira. A guerreira, vamos lá. Feminino é guerreiro. Mas é um guerreiro que tem paciência. É uma guerreira que delega. É uma guerreira dócil, que sabe esperar. Será que você não está com um nível de ansiedade alto demais há muito tempo? Isso é para todo mundo que tem varizes. Às vezes você pensa que está fazendo tudo o que você quer, mas você deve estar presa dentro disso que você escolheu. Não está fluindo para frente. Tem algo errado, porque as pernas representam o fluir dos seus sonhos pessoais. Trabalhar com o que gosta, perfeito. Casamento feliz, perfeito. Mas seus sonhos pessoais, sonho só seu, onde estão? Não é o trabalho, não é o casamento, não é a família. Olha, algo só seu que você flua gostoso, que te dê prazer de realizar coisas suas. No feminino, na alegria, na meninice, tá bom? Então, experimente, porque eu acredito que desde os 18 anos aconteceu alguma coisa na sua vida que você teve que se tornar independente, forte. Então, daí começaram as varizes, mostrando que você está sempre presa dentro das suas próprias regras. Você não está permitindo se fluir. Então, vamos lá terminar com essas varizes aí. Tá bom? Beijinho no seu coração. A Cida, querida, ela pergunta várias coisas, né? Ela pergunta, estenose esofágica, que mais aqui? Epedermólise bolhosa, veias saltadas na palma da mão e câncer no cérebro de criança, né? A leucopenia. Então, peraí, peraí. Vamos por partes que nem diria esquartejador, né? Então, vamos lá. Como é o nome dele? De quem? De esfortejador? Jack? É, como eu diria o Jack. Ai, Jesus. Vamos lá. Primeiro, estenose esofágica é a redução do diâmetro do esôfago por causa de uma certa infecção dentro, local, que fica ali durante muito tempo. Então, vamos entender. O esôfago, ele inicia o processo de descida do alimento para chegar no estômago. Isso tem um simbolismo. Infecção significa raiva. Raiva contida no esôfago significa que você não quer engolir essa há muito tempo. Eu não sei se é você ou é alguma outra pessoa. Então, toda pessoa que tem problema, seja o problema que for no esôfago, é uma pessoa que mentalmente diz assim, essa eu não engulo, essa eu não aceito. Ter câncer no esôfago é, me traíram e essa eu não vou engolir, essa não passa, essa eu não vou digerir. Então, para acabar com o problema do esôfago, seja a doença que for, é necessário que a pessoa aceite, vai digerir isso, compreender, soltar, deixar ir embora, perdoar e ajudar a fazer as mudanças. Quem não aceita fazer as mudanças ou que forçaram a barra e ela não aceita, terá problema no esôfago que é antes do estômago. E o estômago significa digerir algo novo e o esôfago significa não vou deixar este novo ou essa imposição ou essa traição passar. Agora não vai passar. Daí fica parado ali a energia, tem a infecção representando uma raiva contida, sempre ali. Dali vai ter problema. Então, está na hora de buscar o autoconhecimento, sim, e saber aceitar as coisas para fazer as mudanças e alcançar aquilo que você verdadeiramente quer. Às vezes, para a gente alcançar algo que a gente quer, é necessário passar por vários trechos de espinhos, onde a gente se machuca, mas depois entende que com calma a gente vai cicatrizar tudo e começar uma nova vida. Tá bom? A outra questão que você me pergunta é epidermólise bolhosa. Então, é uma doença, entre aspas, genética, hereditária, que os médicos falam, né? Que provoca formação de bolhas na pele por qualquer atrito, atrito ou traumas na pele, da pessoa bater alguma coisa. É bolha de água? É bolha, bolha de água, é ferimento, né? E desde o nascimento. Então, olha que interessante a palavra que você usou, atrito e trauma. Claro que atrito e trauma, literalmente falando, bater. Só que atrito e trauma que vem desde a criança, dos pais. Porque pele representa comunicação, pela linguagem do corpo milenar. Bolhas significam contenção de lágrimas ácidas, onde a pessoa tem que segurar, tanto o pai quanto a mãe precisam segurar. E esta criança está com isso, né? Desde criança, ou está na vida adulta, desde criança, debaixo de uma desarmonia, ou debaixo de uma energia que não é boa. Às vezes, os pais não demonstram. Mas aquilo que eles contêm dentro deles, por ter que viver aquilo, por não saberem, não terem o autoconhecimento, a criança capta tudo. E vocês que seguem o programa há muito tempo, que já leram meus livros, fizeram meus cursos, sabem que a criança de zero a sete anos e meio, ela capta a ressonância energética da mãe, as emoções da mamãe, ou da mulher que cria. E de sete e meio a quatorze e meio, capta energias do pai, ou do homem que cria. Quinze anos de idade, a criança está livre dessa ressonância. Mas ela pode ter adquirido alguma informação que ficou na psique dela. Então, essas bolhas representam esses atritos e machucados internos, que ela não pode fluir na comunicação, na forma de se expressar. Tem medo de retaliação, tem medo de encrenca. Então, a pessoa guarda as lágrimas e não estão conscientes disso. Vamos lá. Agora, aqui você pergunta o que é leucopenia, que é o baixo nível de glóbulos brancos. E que causa, claro, não tem combate das infecções. E isso daí está acontecendo numa criança, ela tem, deixa eu ver o que você falou aqui, ela tem seis anos, está fazendo quimioterapia, está com câncer no cérebro. Então, lembrando, ela está dentro da frequência da mamãe. Câncer na cabeça significa alguém que se sentiu traído dentro de sua liderança, dentro de seu controle sobre coisas e pessoas. Então, essa criança, ela está representando a cabeça da mamãe que se sentiu traída, porque ela é a cabeça, ou ela se considera a cabeça da família, aquela que faz tudo, aquela que pensa, aquela que resolve. A criança dela, de seis anos, ela está representando a mãe sentindo-se traída. E essa leucopenia que está acontecendo durante a quimioterapia mostra a mamãe ausente, porque é o baixo nível de leucócitos. Leucócitos são glóbulos brancos que são representados pela energia IN, mamãe. Quando tem excesso de glóbulos brancos, mãe presente demais e pai ausente. Neste caso, mamãe deve trabalhar demais, se preocupar demais e ela está ausente. Ausente nessa coisa da maternagem que deveria ser até sete anos e meio, aquela coisa da meiguice da mãe, uma mãe dedicada e extremamente presente. E mamãe deve ter motivos muito fortes, desde criança, para ela não poder estar tão presente assim, de alma, com esta criança. Ainda se sentindo traída pela família, pelo marido, então a criança desenvolve o câncer na cabeça. Mamãe deveria agora parar, fazer terapia. Perdoar, fazer oração do perdão, fazer algo, constelar, para que esse lado dela, que ela teve que ser o homem da casa, que seja dissolvido, para curar, para ajudar na cura da criança de seis anos. Que ela pode ajudar na cura até sete anos e meio da criança. É, porque depois entra o pai, né? Depois entra a frequência do papai, exatamente. Leucopenia, tá, é isso mesmo. Então, olha, eu não sei se é você, né? Que é a Sida, a Sida. Se for você, que é essa mulher guerreira, normalmente, Sidas, são guerreiras demais. Né? Pelo nome, a Aparecida, e todas que eu conheço, são guerreiras demais. Ser guerreiro é maravilhoso, mas a palavra guerreiro, mostra luta, mostra raiva, obstáculos que eu tenho que enfrentar. E, às vezes, a paz interior com Deus, as portas se abrem, e, entre aspas, todas as barreiras saem da frente, quando a gente sabe esperar, e quando tem muito mais tranquilidade, fé, oração, né? Principalmente perdoar papai e mamãe, aonde quer que eles estejam. Façam sempre, pelo menos os três meses que eu falo sempre. E me perguntaram, Cris, eu sou nova aqui no programa, onde que pego a oração do perdão? No meu site, linguagendocorpo.com.br. Ou nos livros, né? Nos livros, no final dos meus livros, né? Mas ela é nova, então ela não conhece ainda. E fazer 90 dias, colocando no calendário, marcando uma tabelinha. Por quê? Porque inconscientemente, as pessoas esquecem de fazer como auto-sabotagem. A criança interna, às vezes, não quer que você perdoe, porque ela está rabugenta. Então, o adulto fala, imagina, como que pode? Eu sou tão responsável. Então, faça a oração do perdão um dia papai, um dia mamãe, biológicos, ok? 90 dias, redondinho, parou. Nem menos, nem mais. E se ela não lembrar, não souber o nome do pai biológico. Não precisa saber o nome. Aliás, nem é para falar nome de pai e mãe. E se você não sabe o nome do pai ou mãe biológicos, é só falar, papai que me trouxe a vida e leia a oração. Depois, mamãe que me trouxe a vida e leia a oração. Já o segundo programa, terceiro, que eu estou falando direto da oração. Porque sempre tem as perguntas, as mesmas perguntas. E a gente não pode parar de falar isso. Cris, posso fazer o ponopono? O ponopono é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu estou pedindo para fazer papai e mamãe, somente papai e mamãe, para ecoarem todos os homens e mulheres da sua psique, que se relacionam com você e até estranhos. Então, essa oração é específica para um dia papai, um dia mamãe, ok? E se comprometa, coloca no celular um toque para te lembrar de fazer. E você sabe, muitas vezes tem que recomeçar, porque a pessoa esquece dias. e vou deixar de novo explicado. Se você acorda de manhã e falou, ai caramba, eu não fiz ontem, faz de conta, eu não fiz ontem do papai. Faça de manhã o do papai. E de noite, faça o da mamãe, que era do dia. E depois vai para o ritmo normal. O ritmo normal depois. Tá bom? Então, gente, olha, que Deus abençoe vocês. Eu vou passar para o Lu a agenda, porque eu gostaria de que vocês prestassem atenção na agenda. tem mais dois trabalhos agora até o final do ano. É verdade. E agora, janeiro, fevereiro, março, tem muita coisa boa para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Dia 20 de dezembro, quarta-feira, às 5 da tarde, ou às 17, né? É. Palestra, como ser feliz no amor e prosperidade financeira. Essa palestra será online e presencial na nossa escola, na Vila Mariana. Isso. A nossa escola, ela fica em São Paulo, Rua Pelotas, número 106. Fica exatamente na frente do Shopping Pelotas. Ao lado do Sesc. Ao lado do Sesc, na Rua Pelotas. Isso. Então, você pode fazer presencial ou, se você for de outra cidade, faça online. E o online, você se inscreve pelo nosso site, pela nossa loja virtual. E, se você quiser fazer a inscrição presencial, ligue para 11 50 55 74, né? 90 10. 90 10. Depois nós vamos repetir. Vamos lá. Vamos lá. Dia 27, bem ainda de dezembro, palestra de linguagem do corpo. Essa palestra também será online e presencial na nossa escola. E acontece uma coisa interessante. Eu sempre dou palestra depois do Natal. Dia 26, dia 27. E lota. É maravilhoso. Porque, às vezes, chega no dia 26, a pessoa, ah, o que eu vou fazer agora? É verdade. Tirei férias e tal. Então, aproveite. Vai ser dia 27 de dezembro agora, 2023. E você pode fazer online ou presencial. Depois você liga lá para se inscrever, tá bom? Vamos lá. No dia 10 de janeiro, 2024, quarta-feira, início do curso de linguagem do corpo com abordagens psicanalíticas, com duração de dois anos, a cada 15 dias. Isso. Não pode faltar no primeiro dia de aula. E não pode chorar, não. Se chegar no segundo dia, ah, não deu. Se não deu, compreenda já pelas leis do universo. Você não conseguiu chegar lá no primeiro dia, é porque não era para ser agora, tá? Porque eu fecho toda uma egregora, uma energia, explico coisas importantes, que quando a pessoa inicia o curso, ela tem que estar sabendo daquilo. E não tem como passar depois. Então, é importante. Os meus cursos nunca podem faltar no primeiro dia de aula. Então, é quarta-feira, dia 10 de janeiro. E eu vou ficar com você. O curso é todinho comigo, tá bom? No dia 7 de março de 2024, online e presencial, início do curso de psicanálise integrativa com linguagem do corpo. Esse curso tem duração de 30 meses. E você vai se tornar um psicanalista profissional. Pode trabalhar em clínicas, hospitais, faculdades. Ou, se você não quiser ser profissional da psicanálise, você vai, pelo menos, curar a própria vida e compreender melhor seus familiares. Porque não pode tratar familiar. Não. Que aí há uma sabotagem do inconsciente. Mas você vai saber lidar melhor com a vida fazendo o curso de psicanálise, conhecendo profundamente a mente humana de forma integrativa e com linguagem do corpo com o nosso professor Júnior. No dia 7 ainda, né? Que é o curso dele. De 2024, 7 de março. O início do curso de linguagem do corpo com ele, com o professor Júnior. Maravilhoso. Esse curso será online e presencial. Esse curso tem duração de seis meses que o Júnior vai dar. Ele é bastante didático e profundamente conhecedor da linguagem do corpo, formado pela nossa escola. Professor oficial do curso de psicanálise. E sempre que eu tenho que me ausentar por alguma viagem internacional, é o Júnior que me substitui com gabarito. Então, façam o curso do Júnior pra quem quiser conhecer a linguagem do corpo, fazer perguntas, é online e presencial. São seis meses. Dia 7 de março. 7 de março ainda. Isso. E o meu curso de duração de dois anos começa em janeiro. Então, façam suas inscrições, reserve sua data, não, reserve sua vaga. E o site? O site. Mas antes disso... O que tem antes disso? Você falou das viagens internacionais. Ah, meu Deus. Em abril, estaremos na Califórnia. Com a Fernanda, querida. Então, assim, abril, na Califórnia, curso de linguagem do corpo, Mistérios do Universo. É em São Francisco. Faça suas inscrições. Será sua presencial lá, claro. E a gente vai ficar no mesmo hotel onde acontecerá o curso. E é em abril, dia 12 e 13, acho, né? 2024. Mas está lá no site. Está lá no site. Está no site. E Portugal... Que é no Porto agora. No Porto. Estaremos em maio. O curso passado foi em Lisboa. É. Agora será no Porto. Maio 2024, estaremos no Porto. Em Portugal. Quer dizer, na verdade, é dia 31 de maio que aparece e 1 e 2 de junho é o curso. De junho? É maio, junho. É final de maio. Final de maio. Final de maio em Porto, Portugal. E em abril, né? A gente vai estar na Califórnia. E na metade do ano, estamos confirmando aí... O que a gente está confirmando? Que vai dar certinho, se Deus quiser. Na Suíça? Na Suíça. Ah, filha. É. Os nossos livros estão começando a bombar aí fora. Está quase fechado, né? Já praticamente a Suíça. É uma turnê. É uma turnê. Está bom. Você é uma turnê internacional. Sem contar a nossa viagem de setembro para o Egito. Mas essa é outra coisa. Esse já é um grupo fechado. O ano de 24 já fechou, só para 2025. E assim por diante. É isso aí. Lembrando também que a preparação para os livros serem distribuídos na Europa está sendo feita com todo o amor, com calma, todos os detalhes. A editora Cairo Filial, lá na Irlanda. Para não perder a qualidade dos nossos livros que nós temos aqui. Exatamente. Porque é muito diferente a impressão dos livros fora. É. Aqui no Brasil a gente tem outra qualidade. Puxa vida. Eu não imaginava. Deve ter alguma editora fora, mas como a gente está com seus filhos agora na Irlanda montando, então eles querem manter a mesma categoria dos nossos livros do Brasil para lá. Então todo mundo na Europa poderá ter a oportunidade de ter todos os meus livros de linguagem do corpo, A Lei da Afinidade, o livro Acabe com a Obesidade, o Tote, Hospital do Futuro, os gatos, o poder dos gatos na cura das doenças. Então são livros muito profundos, né? Com letras enormes, né? Para quem já leu, sabe? Eu gosto de letras grandes para a pessoa nunca falar, ah, eu não vou conseguir ler, perdi meus óculos. Pois é. Então é um livro que dá prazer de ler. Nós não temos os livros em e-book, nem PDF. É isso. Não tem. É só papel. Só papel. Se você ver livros e-book em PDF aí nas redes sociais... É tudo pirata. É tudo pirata, sem autorização da editora ou da autora. Tá bom, gente. Olha, o site. Fala agora, pode falar do site. www.linguagendocorpo.com.br Nesse site você acessa a nossa loja virtual e você consegue adquirir os seus livros no Brasil, né? Consegue adquirir esses livros na sua casa e também fazer a inscrição dos cursos online pela nossa loja virtual. E qual é o telefone? É o 011-5574-9010. Repete. 011-5574-9010. E o outro número? É o 011-5083-8948. Repita. Esse aí é o mais antigo, né? É o 011-5083-8948. Lembrando que a nossa loja física e a Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo, na Rua Pelotas, número 106, que fica assim, ó. Bem em frente ao Shopping Pelotas, né? Que era Shopping Vila Mariana. É, é. Então a gente na nossa varandinha olha pro outro lado da rua, assim, vê escada rolante do Shopping. E ao lado do Shopping é o Sesc. Então é uma boa referência pra você. Se você for de metrô, você vai descer na Estação Ana Rosa, descer lá a... Conselheiro Rodrigues Alves da Rua. Conselheiro, eu tô toda hora me dar branco na mesma rua. Tem bons hotéis, hotéis simples, mas são bons. Tem pausada. Tem estacionamento, tudo. É verdade. Gente, vamos colocar a mão na cabeça, assim, no coração, né? Sempre fazer um Pai Nosso. Sempre estar bem. Porque eu sempre falo que o Pai Nosso são as palavras dos chakras, pra quem já assistiu minhas lives. Já deu horário? Tá? Então faça a sua oração, mantenha a paz no coração e lembrar que Jesus disse, né? Que o amor afasta todo o medo. Então, pessoa que está com medo, dê uma quedinha no amor aí. Então vamos revigorar esse amor, o amor ágape, e aprenda dentro do livro TOT, o Hospital do Futuro, as técnicas pra você ter esse lindo amor divino, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e paz profunda. Paz profunda.